Não adiantou o apelo do governo e milhares de servidores públicos entraram em greve na Grã-Bretanha contra as reformas nas aposentadorias. Estamos em greve porque temos que pagar um extra de 100 libras por mês para uma pensão que será menor. Teremos que trabalhar mais tempo, possivelmente até os 68 anos, porque o governo não está negociando com boa fé. Deveria haver um acordo justo para pessoas que dão a vida ao serviço público. 80% das escolas podem ser afetadas.